E a pergunta é o seguinte, como é que foi a aceitação disso? Porque o cavaquinho, a gente sabe que, pô, pelo fato de ter pouca corda, a gente já sofreu um certo preconceito, então o nego já deu uma menosprezada. Ah, você toca cavaquinho, instrumento de criança. Já aconteceu isso muito comigo, pô. Pô, vai tocar um violão, vai tocar... E aí, como é que você, Linco, consegue achar espaço nas bandas que você tocava lá atrás pra você aplicar essa sua virtuosidade, assim, desses solos lá atrás? Ninguém gostava muito, não. Só a galera que toca, mesmo porque sentia uma sonoridade diferente, a galera achava interessante. Só que eu aplicava, assim, a nível dos produtores musicais. Assim, a galera não... Não, não é isso. Porque a galera queria a simplicidade, queria o que eu faço hoje. Só que eu não tinha amadurecido ainda pra enxergar esse negócio. Aí eu queria ficar tocando... Assim, esquecia que eu tinha que tocar pra música, pro arranjo. Aí queria colocar, às vezes, coisas que não eram necessárias. Aí estragava as coisas, entendeu? Aí, depois que o negócio de estúdio, gravação, produção... Aí que eu fui entendendo... Pô, não precisa, cara. Fica mais bonito assim. Aí eu já... Fica mais bonito assim. Mas, pô, você acha mesmo que estragava, cara? Que isso? Eu acho que ficava lindo pra caralho, não. Eu tô entendendo o que ele tá falando. Pra você que é um cavaquinista, eu gosto... Mas a galera... Eu também já apanhei muito com isso. Pô, tu tá fazendo muita coisa. Pô, não faz isso, não. Eu fui gravar o... Eu fui gravar as quatro músicas lá que o Leomar gravou com o Bruno e com o Lelê. Quando o Leomar entrou pro grupo, quando o Leomar voltou pro grupo, as músicas passaram a ser nossa. Entendeu? Ele saiu, fez quatro músicas com o Bruno e com o Lelê. Quando ele voltou, essas músicas já estavam prontas. Então, pra não gastar dinheiro, vamos usar essas quatro músicas. Tinha até fulminante na época. E quando aquelas quatro músicas passaram a ser do Pique Novo, eles falaram, pô, mas tem que fazer o cavaco. Pra ficar no perfil. Pra ficar no perfil. Mas aí eles foram me podando. Entendi. Pô, segura aí, faz mais na segunda. Entendeu? Porque... Ó, rapidinho. Record de audiência, hein, rapaziada? Porra, parabéns. Vocês são fodas, porra. Tá maluco. Quase 500 cabeças na live, hein? Pô, vamos chegar a 500. Vamos compartilhar aí, hein, rapaziada? Volta, Cezinho. Então, quando eu fui gravar o cavaco, o Lelê pediu pra eu segurar. Eu até entendi, porque de repente poderia estar sujando ali na primeira parte da música. Aquela ânsia de tocar, né? Vou tocar, vou aplicar aqui as coisas que eu gosto. Mas é o que ele falou. Hoje, cara, tá muito mais... A gente tá tentando buscar um método mais lisinho de tocar. Tem muita gente fazendo muita coisa, né? É a percussão. O Bim já vira pra caraca, cara. É a percussão tem muito, principalmente. Então, mas olha só, vamos lá. Porra, se vocês tivessem escutado esses produtores, talvez hoje vocês não seriam quem vocês são, porra. Mas a gente teve que pular os obstáculos, entendeu? Você se saca, irmão. Rapidinho, Cezinho. Se você pega essa informação, porque tem dois lados. Tem gente que quando pega uma crítica fica fodido, desiste de tocar e os caras já tem gente que se motiva a falar, ah, meu irmão. Se você nesse momento para de fazer as tuas paradas, porra, olha o tanto de coisa aqui. Olha a geração de cavaquinistas que é apaixonado por você hoje em dia. Muito por conta das coisas que você construiu lá atrás. E você te respondeu isso aí. Cezinho é a mesma coisa. Então, mas por que que ele teve a liberdade de sobressair? Porque ele produziu muita coisa, pô. Então, quando ele produz muita coisa, ele tem a liberdade de tocar do jeito dele. É, isso é verdade. Agora, quando ele vai gravar, por exemplo, ele vai gravar numa produção do outro cara, o cara vai falar, pô, faz mais lisinho. Na produção dele, ele, não, ele, pô, ah, cara, será que eu fiz demais? Ah, não, tá bom. Isso é verdade mesmo, né? Ele acabou se sobressaindo, porque tocou muita música que ele gravou dentro da liberdade da produção dele, igual eu. Pô, eu vou produzir o disco do Pique Novo, quem vai falar que eu não vou tocar? Vou tocar, problema meu, pô. Então, acabou que as músicas acabaram acontecendo, pô, isso aqui, eu tive medo do Bira, vai tirar isso. O amor me deixou aqui, nessas que na madrugada, na fria madrugada, só se não vai. Eu pensei que ele ia tirar. E pintou bonitão na parada, ficou marcante. O nego ficava esperando esse momento, mas de repente hoje eu não faria isso, entendeu? De repente hoje eu já ia deixar a música aí lisinha, ou ia botar uma viradinha de tantã ali, chamando, alguma coisa. Mas naquela época lá, 2004, sei lá, querendo mostrar trabalho. Então assim, pra gente concluir o assunto, então acho que assim, tem que estudar pra vocês virarem produtores musicais também, pra vocês poderem largar, sentar o dedo no disco de vocês, pô. Que vocês forem produzir, de certa forma, porque também não adianta você ficar se escondendo, pô. O cara tem que tocar, o som dele tem que sair, pô. Se você pega um cara, me fala, um cara que toca, que não tem um diferencial, que sobressaiu no mercado, não tem nenhum. Não tem, ó, Mauro. O Mauro não toca liso não, pô. O Mauro faz as paradinhas dele. Faz. O Alceu também, pô, o Alceu tem uma noção de levada totalmente diferente, pô. Os espaços onde ele coloca os acordes, ele tem uma malandragem, ele tem uma pulsação dele que é diferente também.